Fala pessoal, beleza? Começar um vídeo que eu nem ia gravar pra falar a verdade, por quê? Galera, um recado, placa-mãe X99 dificilmente dá reparo, viu? É o tema engraçado, é difícil dar reparo porque muitas vezes é o PCH que é um pouco problemático, eu não tenho uma precisão em dizer isso, igual tem da quarta geração dos processadores da Intel, que tem o PCH do demônio lá, que eu falo um zilhão de vezes, mas poucas X99 que vem aqui pra loja dão certo, infelizmente. Eu não sei se é arquitetura, eu já importei chip dela, inclusive a mesma usada na Rampage 5, se não me engano, o chip PCH que eu digo, já importei várias vezes, já tentei, mas poucas vezes dá certo, poucas vezes. Aí eu nem ia filmar isso aqui não, só que eu acabei de achar uma novidade aqui sobre esse equipamento. Deixa eu mostrar a quantidade de ferramentas que eu tive que usar pra tentar achar o defeito, olha só. O osciloscópio, tá? Acabei de colocar aqui na ponta de prova aqui, só pra deixar certo, tá? Com o osciloscópio eu não encontrei o problema, na verdade, ele me ajudou, vou até desligar aqui, porque ele me ajudou a não condenar a placa, certo? Porque eu já tava pronto pra condenar o PCH, por quê? Porque ele tem as tensões aqui, é o que que tá acontecendo com a placa, aliás, né? Vamos ligar aqui, ó, tem energia, certo? Vou ligar, liga e desliga, tá vendo? Liga e desliga, ó, liga e desliga. Com o processador, sem processador, não faz diferença. Aí, o que que é o histórico dela? O cliente diz que comprou a placa, no seu primeiro uso, ele foi e ligou tudo, só que ele ligou aqui, ó, os 12 volts invertido, ele ligou ao contrário. Aí a placa ligou e desligou, certo? Ligou e desligou. Foi isso que aconteceu. Aí a gente já começa, já travado no pensamento, opa, peraí, né? Então, pode ser PWM, pode ser PCH, né? Pode ser processador, a gente para nesse setor aqui, né? Ele fica aqui travado. Só que aí eu pensei, parei pra pensar, essa placa aqui não é nova, né? Você não compra uma placa dessa aqui nova mais, é só usada. O cara foi o primeiro uso, ou seja, ele comprou a placa, fez essa cagada, né? E já, o negócio já, desde então, não funcionou mais, beleza. Então, eu pensei, falei, putz, né? Como é que o histórico, olha como é que o histórico da placa é importante. Eu pensei, bom, talvez a placa já tinha defeito. Pode ser que sim, né? O cara não ligou ela, não sei de quem ele comprou. Aí eu já não perguntei também quem ele comprou, se foi mercado livre, se foi importado. Eu sei lá, né? Vai saber de onde ele comprou isso aqui. Então, pode ser outra coisa. Pode ser que não seja relacionado a isso aqui. Até porque, o que acontece, pessoal? Quando a gente liga isso aqui invertido, e do processador invertido, normalmente a placa nem liga, tá? Ela nem estarta. Então, assim, é raríssimo queimar. A não ser que eu ligue invertido, venha aqui com o negócio e jumpaie aqui. Aí, tudo bem. Mas, no normal, vai acontecer isso aqui, ó. Vai ligar e desligar, certo? Na verdade, nem chega a ligar. Depende da placa, viu? Mas, não sai disso aqui. Então, ele não chega a liberar a tensão, certo? Até porque, convenhamos, né? O que acontece? Eu vou liberar a tensão aqui. Não é que a tensão fica negativa. Só que a tensão aterra. É por isso que ele nem estarta. Não é que fica menos 12 volts. Vai continuar sendo 12 volts. Só porque os 12 volts vai fazer o quê? Vai aterrar. Então, o que pode queimar? Normalmente é a fonte. O que pode queimar é a fonte. Só que a fonte também tem proteção. Caraca, eu acho que estou com um fiapo aqui. Está doendo, minha mão. Aí, eu já estava querendo condenar. Porque eu media as tensões. Quando eu starto aqui forçado, né? Eu tenho que forçar o negócio para poder funcionar. Que é o quê? É jumpar aqui. Me diz se tinha curto circuito. Fiz o teste lá que eu faço do binário, né? Que eu ensino só no curso. Não achei nada. Falei, putz, mas não tem nada, cara. Está bizarro isso aqui. Fui lá. Depois de testar tudo, injetei tensão. Óbvio que sem o processador. Esse processador é meu, tá? De teste. Sem o processador. O que aconteceu? Ele fica ligado, mas nada esquenta. Que bizarro. Beleza. Coloquei o processador. Mesma coisa. Nem o processador esquenta. Tem alimentação 12 volts aqui. O que prova que certamente aqui não estragou nada. Prova não, mas dá uma certa garantia de que nada estragou aqui na parte de cima. E simplesmente nada esquenta. Aí, com o processador, com memória e alimentando aqui, né? Injetando tensão para quê? Para deixar o equipamento ligado. Porque não liga, né? Está vendo? Ele começa e para. Parou. Certo? Vamos lá. Começa e para. Tá? Aí eu, com o equipamento jumpiado aqui, né? O pino verde e o preto. Fui medir as tensões. Tem 3 volts. 3.4 que dá, que é o da BIOS. Beleza. Só que todos os outros aparecem 0.43 volts só, né? De tensão. Tensão baixa, né? Ou seja, alguma coisa está limitando. Pode ser o próprio PCH. Pode. Pode ser o PCH. Aí, por que eu peguei o osciloscópio? Porque eu vim aqui no pino 6, no terminal 6, tá? Para ver se tinha pulso. E tinha pulso. Ou seja, aqui está comunicando com aqui. Já é um bom sinal que o PCH pode estar bom. Não é garantido, mas é um bom sinal. Ok. Fui lá, peguei o termovisor. Para quem não sabe, eu tenho um termovisor. Inclusive, eu importei outro agora na Black Friday, tá? Finalmente vamos ter dois termovisores. Então, não vai faltar mais termovisor aqui. Agora, vamos lá. O que eu encontrei aqui com o termovisor? A quantidade de ferramentas que a gente tem, tá? Isso aqui é tudo investimento, gente. Isso aqui é 2 mil conto, 2 mil conto. Para reparar uma placa, certo? Mas isso aqui é investimento, cara. Ferramenta, não tem jeito. Aí, vamos lá. Ele vai desligado daqui a pouco, porque está um tempo já ligado. Ah, peraí. Tá? Vamos fazer aqui a medição. O processador não esquenta nada. Está lembrando que 94, 93 Fahrenheit representa 33, 34 graus Celsius. Já tem uma perda aí. Então, temperatura do corpo humano, né? Então, assim, ou seja, você não vai sentir muita coisa, porque se você colocar o dedo aqui, você não vai sentir nada, por quê? Está tudo temperatura ambiente barra corpo humano. Olha, tem um aqui que esquenta um pouquinho. Vamos ver aqui. Olha, tem um pouquinho a mais esse aqui, olha. Olha, 88 Fahrenheit, que é esse AS aqui, olha. As média, né? Aliás. O AS média, ok, ele esquenta mesmo. Então, beleza. Vamos pular para o próximo. Olha aí. O termovisor, ele é desregulado, viu, gente? Ele é um pouquinho desregulado, certo? Então, ele mostra um pouquinho para baixo onde realmente é o problema. Vamos ver aqui. Esse meu, tá? Não são todos, não. Opa! Opa! Olha só, hein? Olha só, hein? Está marcando onde aqui, ó? Olha aí, ó. Olha só. Olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. E olha só, olha lá, olha só, então só, olha esses raios de luz. Quantos Fahrenheit? 93, 91, 92 Fahrenheit. Beleza. Aqui, não tem nada, tá? Ele está marcando aqui, ó. Não é capacitor, tá? E eu acostumei com ele já estar desregulado. Então, eu sei que é um pouco mais para cima. Então, vamos no capacitor e tal, tateando aqui. O que é que está esquentando aqui, ó, que eu consegui detectar? Graças a ele. Aqui, o papel, aquele térmico lá, não resolveria, tá? O dedomômetro não funciona aqui. Por quê? Porque está a temperatura do corpo humano, só que está um pouco a mais do resto. Justifica a placa ligar e desligar? Justifica, porque esse aqui é um super IO, tá? A ASUS, ela vem com esses códigos malditos aqui, que certamente deve ser um Nuvoton, alguma coisa assim, mas vem e coloca porcaria do TPU aqui, né? Eles só mudam o nome. A gente nunca sabe o que é, porque não tem datasheet. Mas aqui está esquentando um pouquinho, cara. E justifica justamente liberar uma tensão onde devia ter um volt, ter 0.43. Ele ligar e desligar, por quê? Ele ligar e desligar, vou desligar aqui. Ele ligar e desligar, fazer isso aqui, ó, é o quê? Ligou. Libera a tensão para todo mundo. Opa, tem uma coisa queimada. Desarma. Desarma, filhão, porque tem uma emergência aqui. É isso que a placa entende. É isso que a placa está dizendo para mim, tá? Então, por isso que eu fiquei aqui para pegar o celoscópio lá, não vão ver, não vou condenar isso aqui, não. Apesar de eu ter começado com o pé esquerdo nessa placa aqui, já achando que teria queimado o PCH, uma coisa mais séria. Então, o que acontece? Ó, liguei. Libera a tensão. Opa, tem algo queimado. Barra. Para aí. Justifica ele? Justifica pra caramba. Quer dizer que seja ele? Não sei, né? Tudo indica que ele pode estar com problema. Pode ser que eu vou trocar ele e tem mais defeito? Com toda certeza. Eu tenho essa placa aqui, tá? Com o TPU. É difícil, mas a gente tira esse componente aqui. Galera, eu vou interromper esse vídeo de novo, porque está acabando o número de posições na rifa do PC do Mata, mas você ainda pode participar. Acessa o terceiro, acho que é o segundo ou terceiro link na descrição desse vídeo. Lá você acessa o site Projeto GG. Conversa lá com o meu Getúlio virtual, o meu eu virtual. Você vai receber um e-mail com as informações para poder participar dessa rifa, certo? É o valor baratinho, é R$10,00. Vou mostrar para vocês. Tem poucas posições disponíveis ainda. Você pode comprar quantas posições você quiser. Lembrando, cartão de crédito e boleto vão ser interrompidos um pouco antes da data do sorteio, porque boleto e cartão não tem um prazo de compensação, então tem um sério problema em relação a isso, certo? Vou mostrar para vocês com mais detalhes, direto na planilha de como é que estão as posições. Olha, está acabando, está acabando o feirão. Não, brincadeira, galera. Olha aí. Falta 467 posições, 69 posições apenas. Então, corre lá que ainda tem chance. Estou sendo bem transparente nas posições que ainda tem. O equipamento do meu irmão, vale, a gente fez um cálculo aqui, em torno de R$5,00 a R$5.500, GTX 1070 TI. Então, assim, vale. R$10,00 só a rifa. Isso é um valor muito baixo, tá? E certamente nunca mais vai fazer uma rifa tão barata assim, porque é muita posição e essa organização aqui dá muito trabalho. Então, aproveita aí. Você pode comprar 10 posições, 20, 100 posições, que você vai aumentar a sua chance. Certo? Lembrando, PagSeguro, a gente vai desativar alguns dias antes. Então, preferencialmente, faça por depósito, pagamento, a transferência, porque fica mais rápido essa confirmação, beleza? Porque é difícil, né? Achar esse problema aqui, tá? Então, eu vou fazer. Eu vou substituir agora, certo? E vamos ver se essa placa volta a ligar. Quem sabe o defeito é ele e resolve a placa, tá? E uma a mais aí dessa X99. Agora sim. Expliquei tudo, certo? Antes que alguém... Ah, vídeo longo. Eu expliquei tudo, gente. Eu expliquei tudo. Tem que explicar, tem que explicar. Beleza? Agora sim, vamos lá. Troquei e tá do mesmo jeito. Ah, que saco, velho. Eu queria gravar um negócio que deu certo, né? O pessoal do canal é mostrar a realidade, né? Que merda, velho. De novo, ó. Liguei. Tá. Dei que desliga. Como eu disse, né? Tinha como saber? Não, sabe por quê? Porque nem a peça eu sei qual que é o código dela, o modelo dela, tá? Como é que eu tirei? Tirei outra. Essa aqui era a velha, TPU velho. Certo? Esse aqui era o velho. E esse aqui é da onde eu tirei, ó. É outra X99A USB, mas é o mesmo modelo, tá? Mesma arquitetura, mesma coisa. Praticamente tudo, aliás. Não tudo, mas praticamente. Então o chip vai ser o mesmo. Inclusive, olha o detalhe aqui, ó. Já mostrei essa placa aqui há um tempasso atrás, tá? Uma sucata, né? Que virou uma sucata aqui. Tirei o PCH já. Tirei o PCH pra tentar em outra. Provavelmente que também não deu certo. Mais uma X99 aí pra conta do sem reparo, tá? Infelizmente que é sucata. Esse cara ainda tem problema não. E ali também não tem nada na caixa. Na caixa é desse aqui, na verdade. Ele tá com a impressão que ele deve ter queimado isso aqui, mas não foi ele não. Isso aqui ele deve ter comprado com defeito já. Tá acontecendo a mesma coisa, certo? Por que que eu não liguei sem o TPU? Eu não tenho um esquema disso aqui, gente. Ligar sem superar eu primeiro, né? Ligar sem isso aqui é meio complicado, tá? Pode até queimar mais coisas. Talvez eu tire agora. Porque foi até rápido. Eu soldei, sei lá, em 15 minutos eu soldei isso aqui. Na hora. Não lembro que hora eu comecei, mais 15 minutinhos eu soldei isso aqui. Mas ligar é meio complicado. Como eu troquei, tem chance ele? Até tem, mas aí já fica um pouco mais difícil. Vamos ver se ele tá esquentando de novo? Porque se eu troquei e ele estiver esquentando, aí eu duvido que seja ele. Certamente é outro problema, que aí podemos condenar talvez o PCH, algum outro componente que infelizmente não tem como confirmar também, né? É a vida, gente. É a vida de técnico. É isso aí. Tá ligando aqui? Deixa eu ligar ele aqui já. Enquanto isso. Talvez agora eu retire ele, tá? E faça a ligação sem ele. Talvez. Mas eu duvido muito que vai dar certo. E por que eu faria isso? Porque ele pode estar segurando algum curto-circuito. Cara, pode ser um capacitor, pode ser um capacitor desse aqui com problema. Que ele não tá dando a corrente, tá com fuga, né? Tá com curto-circuito. Ele não tá liberando a corrente, porque tem comunicação com esse TPU e o TPU que tá segurando essa resistência, fazendo esquentar. Pode ser. Então, talvez tirando ele eu encontre alguma coisa. Mas eu duvido muito. Depois eu vou ter que soldar ele bonitinho pra poder entregar pro cliente, né? Tem esse detalhe. Ó, aqui tá esquentando. Ó, mesma coisa. Mesma coisinha. Tá vendo aí? Ele tá esquentando até mais, né? Quantos Fahrenheit? Ó, tá esquentando mais, ó. 98 Fahrenheit. É, tá esquentando bastante. Isso aqui, ó, pessoal. Termovisor, assim, lógico, deve ter uns mais potentes, né? Mas, uns melhores, aliás. Mas, é dedomômetro, viu? Achou o efeito dedomômetro. Mas, ó. Realmente tá em cima dele, né? Quantos Fahrenheit? 90 aí. 98 Fahrenheit. Dá o quê? Dá uns 35 graus Celsius, mais ou menos. Pode ser um mísero capacitor, viu? Um pequenininho aqui. Que eu duvido muito que seja ele agora, tá? Nessa situação que eu já não creio que seja ele. Mas, ainda assim, algo está barrando. Vamos ver. Eu vou tirar ele aqui. É... Tô filmando meu pé, né, pessoal? Mesmo que eu tô olhando pra placa aqui. Eu vou tirar ele, né? Tá esquentando bem pouquinho, mas tá. Vou dar uma conferida aqui sem a câmera. Pra ver se eu acho alguma coisa. Tá? E vou olhar até no microscópio ali. Mais uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta, só que essa é até mais cara. É quase 5 mil conto. Vou olhar aqui no microscópio e ver se eu acho algum componente danificado aqui próximo. É, pessoal. Sem o TPU de novo. Nada esquenta, tá? Vamos ligar aqui, ó. Ok. Absolutamente nada esquenta, tá? Ó. PCH. Opa, aqui tá. Pouca coisa, mas tá, né? Peraí, deixa eu dar uma volta na placa aqui, porque não tava não. Vamos ver. As mídia, ok. Nada a não ser... Aqui. Mas tá bem pouco também, né? Em relação ao resto da placa. Aqui, 91. Tá até gelado aqui, ó. Esse aqui, 88. 93 Fahrenheit, que representa esse componentezinho aqui, ó. Certamente é esse aqui. É muito imperceptível, tá? Muito imperceptível. Nem sei se realmente ele tá... É o problema ou não. Mas é o negócio, pessoal. Aí, o que que a gente já entra? Entra em um equipamento que não vale a pena. Veja. O tempo que eu fiquei no equipamento. Vou até desligar aqui, ó. Não vai... Não vai solucionar muita coisa, não. É... O tempo que eu fiquei no equipamento, né? A peça que eu tirei, mão de obra, tem que ressoldar de novo. É... Falta de esquema. Se eu tivesse o esquema disso aqui, se eu tivesse qualquer informação da PCB, ou até mesmo do TPU, eu poderia medir terminal por terminal, né? Usar o esquema do binário, saber qual... Pra onde vai cada terminal, qual que pode apresentar curto-circuito. Porque uma coisa é fato. Ele tá segurando a resistência de alguma coisa. Isso é certeza. Então, o fato de tirar ele, o que acontece? O curto que ele tava segurando some. Só que a tensão não tá indo pro local que tá o curto. Provavelmente seja isso. Então, com ele, ele libera uma tensão e vai pro componente que tá em curto. Que o componente diz, tô em curto. Volta aí, tensão. Ele cria uma resistência, por isso que esquenta. Então, ele volta pro TPU. Tirei o TPU? Por que que agora nada tá esquentando? E se eu colocar o TPU, certamente vai voltar a esquentar. Porque ele não tá passando. Ele era uma ponte, né? Onde entrava uma tensão e saía pro componente. Mas qual componente? Olha a quantidade de componente que tem, meu Deus do céu. Já fiz até medição binária aqui de vários deles. Mesmo assim, não encontrei. Qual? E aí? Fala aí. Conta aí. Quantos componentes tem? Sem contar... E eu tô falando simples, né? Sem contar os mais complexos. Transistors, PWM, tá? MOSFET duplo. E aí, filhão? Só senta e chora, né? Não tem jeito. Certo? Então, infelizmente... Ah, eu diria que isso aqui dá certo. Não dá, não dá, não dá. Quando eu fico empolgado, não vai dar certo. Não dá. É isso. Deixa eu montar o equipamento. Vamos pro próximo. Que o próximo vai dar certo. Ah, se vai. Pelo menos, pessoal, a intenção principal é isso. É mostrar... Na realidade, mostrar uma análise, tá? É análise mesmo. Eu queria muito que tudo dê certo. Eu sou o maior interessado nisso, sou eu. Mas, infelizmente, não dá, né? E como eu costumo pegar as bombas, principalmente os mais complexos, né? Sobrou essa aqui. Porque o simples, hoje eu reparei duas já. Mas nem mostrei porque era a coisa mais banal, coisa mais simples. Mas os mais complexos ficam assim. Beleza? Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar. Porque isso ajuda demais a gente continuar produzindo conteúdo. São vídeos diários, né? E, inclusive, até essa solda aqui do Superaí. Ou quem tiver dúvida, edição, coloca aqui no canto. Porque eu já gravei um vídeo, já saiu um vídeo. Que eu mostro aqui no YouTube como é que solda isso aqui. De um jeito fácil, rápido. Se eu demorei só 15 minutos. Certo? Também, se quer enviar equipamentos, entra no primeiro link na descrição desse vídeo. Escolhe a unidade, tá? Fala com o atendente lá. Dentro do site mesmo. E você vai receber as informações para poder enviar equipamentos. Beleza? É isso. Valeu. Próximo. Desanima não.